Foram duas reuniões em Curitiba, na SEAB e no IDR, com seus representantes. Também participaram presidentes das associações de queijos, produtores e lideranças dos queijos artesanais de diferentes regiões do Estado e representantes da ADAPAR, para debater a regulamentação do queijo artesanal no Paraná. Nós temos essa dificuldade, hoje o Estado vive um momento maravilhoso no sentido de, além da produção com excelência no leite, hoje o Paraná é o Estado considerado com o melhor leite do Brasil e se não me falha a memória, é o segundo maior produtor e não é diferente com os queijos, tanto a nível de indústria quanto dos queijos artesanais. Só que nós temos essa dificuldade prática, que não existe um regulamento que ampare literalmente para o queijo artesanal. E aí a gente teve a oportunidade de apresentar essa dificuldade e esse anseio dos produtores de queijos artesanais do Estado, onde eu, representando a APROSUD, também estive lá. O presidente da APROSUD enfatiza, é uma regulamentação específica que possa amparar legalmente os produtores para a posterior comercialização. Existem leis, mas todas elas são direcionadas para a indústria e o artesanal é diferente. E qual foi o resultado dessa reunião? O que é que você pode dizer para a gente? Nós saímos muito esperançosos. Foram longas conversas, onde a gente entendeu que realmente o Paraná precisa somar forças e os representantes, tanto da APAR quanto da IAB, entenderam a nossa reivindicação e se propuseram a fazer um estudo junto com as instituições, tanto quanto as universidades, porque a gente também tem esse apoio hoje da universidade para fazer o trabalho de pesquisa e criarmos essa expectativa que venha de encontro às nossas necessidades. Claudemir falou sobre a próxima etapa do processo. Nós vamos continuar nessa conversa, uma informação muito importante, que agora em novembro nós vamos ter o Inova Queijo aqui no Sudeste, vai ser no município de Itapejara do Oeste, dia 21 de novembro. E o governo também, nossos representantes vão estar presentes nesse evento e aonde que o tema vai ser cada vez mais discutido. Até o presidente da APAR se comprometeu em estar entrando em contato com os pesquisadores da Embrapa para que a gente consiga, em conjunto, encontrar alternativas e meios legais para que isso, de fato, venha a acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.